salve salve galera sejam todos bem-vindos falta poucos dias restam menos de 14 dias está vindo aí o futebol 2024 e promete surpreender muita gente com a chegada da Closed Plataforma Master Liga suporte para gamepad teremos também pacotes prêmios de clubes pacote prêmios de embaixadores muitas e muitas novidade a Konami promete e eu creio que ela vai cumprir nessa versão 2024 mitos e mitas eu bati um papo com as fontes coreanas bati um papo também com grande Sanu e bati um papo com mestre Bamba segundo eles as coisas está super bem lá no Japão e os engenheiros da Konami estão trabalhando duro e forte e muita positividade por lá galera eles promete que vai trazer um super jogo para gente na versão 24 e já sabemos que teremos também um antitrapaça teremos também um antitrapaça no jogo que vai ajudar muito beleza eu tenho aqui em mãos muitas novidades para vocês vou contar tudo para vocês agora mas antes já vou pedindo uma coisa chegando agora deixe seu like e compartilhe esse vídeo galera mostra a força do canal deixe seu like e compartilhe o vídeo informação top aqui agora para vocês vamos lá primeiro começar a falar sobre os pacotes prêmios esses pacotes prêmios interessa muita gente eu também tô interessado viu esse é meu patrão primeiro vamos começar pelos pacotes prêmios galera eu já mostrei em alguns vídeos anteriores anterior aí para vocês vários pacotes prêmios e pode estar chegando na versão 24 exemplo pacote prêmio do Ronaldo pode vir dá para chegar também pacote prêmio do embaixador Neymar Júnior pacote do Messi embaixador e etc vários pacotes prêmios vindo aí galera a Konami falou que vai pegar faísca na versão 2024 e vai mesmo mitos e mitos eu tenho aqui algumas imagens top para vocês e pode pintar uma uma cartinha um pacote especial do Iniesta na versão 24 não temos a data oficial ainda rumores coreanos tá aí para vocês ó rumores coreanos que pode sim ter um pacote prêmio do Iniesta na versão 2024 tá aí a primeira previsão pacote prêmio do Iniesta no 24 será que o pacote será com todos esses jogadores mostrar para vocês tá aí primeiro Iniesta aqui temos também um pacote que pode pintar pacotezinho do Puyol olha só como que ficaria a cartinha do Puyol lembrando que isso aqui ainda é um conceito ainda não está 100% confirmado que a cartinha será nesse estilo mas ó tudo pode acontecer a cartinha ficou bem bacana ficou bonita ficou top viu tá aí para vocês lembrando que os coreanos não leva desaforo para casa o mestre Bamba também não leva também não leva e o Sanu não tem papo furado viu com o Sanu não tem conversa para dormir gente então tá aí para vocês ó grande Puyol pode pintar também no 24 com um pacote prêmio tá pensando que acabou não acabou não temos aqui também o grande tia rinha rita vendo galera já imaginou tia o tia rinha ria no jogo falei certo olha a marra do francês viu não estamos batendo o martelo ainda mais mitos e mitas a tendência é que a Konami traga novos jogadores para versão 2024 24 entendeu a jogada essa é a jogada a Konami quer sim novos jogadores no jogo e a tendência é que ela vai em busca de jogadores top tipo o tia rinha ria ronaldo jogadores absurdos entendeu embora ficar de olho aí que esse tia rinha ria pode pintar também na versão 24 lembrando previsão ainda estamos e temos aqui um conceito especial de uma caixinha do tia rinha ria seria top né se a ria jogou demais vamos lá temos aqui também mitos uma caixinha especial que pode pintar aqui no jogo que é o sérgio buscate esse sérgio buscate ele tá bem ele tá ele tá próximo ele tá próximo ele tá próximo de vir mano ó esse aqui ó eu chutarei uns 90% mitos até porque o sérgio o sérgio buscate ele aos poucos ele tá se aproximando da Konami entendeu então a jogada aí ó é que vem alguma carta dele especial na versão 24 então temos aqui também um conceito de uma cartinha especial do sérgio buscate volante incrível do fc barcelona que pode pintar no 24 também galera já imaginou já imaginou vai pegar a faísca vai pegar a faísca já falei para vocês o 24 vai surpreender muita gente aí mais uma previsão para vocês sérgio buscate não acabou não olha que aparece aqui galera que aparece esse aqui acho que é o mais aguardado mano olha a marra do messi temos aqui também um conceito especial do leonel messi esse aqui me só eu acho que ele é o mais acho que é o mais agora ele e o neymar né ele e o neymar são os mais aguardados aí do jogo aí para vocês um conceito do nosso querido leonel messi mitos e mitas eu não messi para quem não sabe se você for novo no jogo leonel messi ele é o embaixador oficial do e-futebol e eu vou falar mais ó se não for eu não eu posso tá enganada eu posso tá até enganada mas o leonel messi é o maior parceiro da konami galera tipo como jogador entendeu então ó não dá para se duvidar o que pode acontecer com o messi já vou falar viu vai ter vários pacotes do messi na versão 2024 pode anotar aí ó vai ter vários pacotes especial do leonel messi na versão 2024 pacote de prêmios pacote de embaixador vai pegar faísca ontem mais um conceito bem bacana do leonel messi para vocês acabou não tem mais imagem que tem mais imagem para mostrar para você olha a marra do chave galera ó olha a marra do chave tá vendo aqui também um conceito do nosso grande chave 27 de maio de 2009 é para vocês uma cartinha especial também do chave que pode pintar no 24 o chave também é um jogador que curte o e-futebol ele é próximo da konami tá sempre ali batendo papinho com a konami a konami sempre lança umas cartinhas especial especial do chave então ó não dá para descartar também o chave no 24 e um peck prêmio tá vendo galera aí para vocês previsão também de um pacote top prêmio do chave na versão 24 e não acabou não não acabou não temos mais imagem aqui para vocês olha a confusão Samuel eto o Samuel eto tá quase que em todas ultimamente tá aparecendo em todas por que como assim fiel tem umas versões dele pelo barcelona e tem outras versões pela inter de milão galera para quem é novo aí no jogo está chegando agora e não conhece o Samuel eto me disse Samuel eto ele fez história no baça né na época do ronaldinho ronaldinho e o eto destruiu é jogando junto pelo barcelona era títulos em cima de títulos então tá aí para vocês ó pode pintar também uma cartinha especial do Samuel eto representando o barcelona na versão dois mil e vinte e quatro e aí falamos sobre os pacotes prêmios promete vai pegar faísca no 24 e você estiver guardando moedas ó eu vou falar guarde mesmo guarde mesmo porque tu não vai se arrepender não mano é um pessoal que tá guardando moedas só para os pacotes prêmios então fique ligado falta menos ó falta menos de 14 dias o e futebol vai chegar aí para gente com uma nova versão e não dá para bater o martelo se esses pacotes prêmios será atualizado logo no início do da chegada do 24 ou se será durante as semanas de manutenções então vamos ter que aguardar quando eu soltar aqui uma data oficial de quando vai chegar esses pacotes prêmios galera vai ser bem bacana e agora vamos para jogadores especiais que eu tenho mais notícia aqui para vocês é porque eu vou falar sobre master liga também porque antes galera vou analisar aqui com vocês a próxima box de épico vamos agora analisar a próxima box de épico quinta-feira a box do milan vai meter o pé do jogo e aí o que irá acontecer vamos lá então vamos analisar aqui agora a box também de épicos que vai chegar que está para chegar quinta-feira e agora eu fiquei com orelha atrás de uma pulga atrás da orelha calma tio não precisa ficar com pulga atrás da orelha não tio calma aí para vocês galera uma super previsão para quinta-feira mitos e mitas previsão e pode pintar uma box especial do da inglaterra com grande beca pode ser também que uma box especial do rumenig representando baia de munique pode pintar também o grande cambiasco cambiasco também está no banco de dados ele pode vir quinta-feira temos três jogadores aqui também que pode pintar galera tipo esse zagueiro do baia de munique o maicon também o snyder vai para vocês uma super previsão para quinta-feira e é o se você for escolher aqui uma dessas box na tua opinião fio qual delas pode bater se for para escolher uma um andar uma dessas três box tipo inter baia inglaterra eu chutaria aqui tipo setenta por cento box do baia eu chutaria setenta por cento uma box do baia com rumenigui mas não pode não mas não podemos descartar uma possibilidade do da vinda do becas e do cambiasco que está no banco de dados da konami então tá aí para vocês previsão para quinta-feira box de épico do big time e lembrando que pode pintar também showtime né mitos e mitas a konami também pode mandar box do showtime temos que ficar ligadaço aí para ver o que vai acontecer então tá aí uma super previsão para vocês box de épico do big time quinta-feira agora vamos falar sobre o potw quinta-feira também está para ser atualizado nosso querido potw os mitos e mitas já montei aqui uma super previsão para vocês também com os jogadores que se destacou no final de semana analise aí comigo e deixe nos comentários do youtube sua opinião sobre essa boxe tu acha que vem o venícius júnior tu acha que não vem qual é a tua opinião sobre essa boxe do potw que vai chegar quinta-feira com giro cem por cento free nessa previsão eu coloquei o salá que fez um gol coloquei também aqui o sané fez dois gols pelo baia de munique temos também o shimmy que fez dois gols o venícius júnior fez um gol temos também o lautário que meteu dois gols alvarez fez um gol e ajudou o master city a levar mais três pontos temos também que esse seado do não sei como pronunciar esse nome aí o nome do time é bem diferente mas é um time lá da alemanha galera acho que é o rosberg bugger acho que é assim viu rosberg olha certo acho que é assim o nome do time é o rosberg é um tal de wind tá aí o wind pode pintar também ele fez vários gols lá na liga e fez vários gols pelo esse clube na bundesliga ele pode pintar também nesta quinta-feira mas aqui também o friborg esse friborg tá voando galera temos o friborg na boxe o goleirão martinês ele viu o arston villa meter quatro galera o arston villa gol de quatro a zero e esse martinês catou muito então vou colocar ele aqui na lista para quinta-feira temos aqui também o mac que meteu dois ou pode vir o mac ou mitoma mitoma ou mac pode pintar aqui pelo pelo time do baixo que é bristo né brittons acho que assim o nome do time time inglês ó esse cara fez dois gols teve também o mitoma que jogou muito e fez gol então pôr ou vem ele ou me toma e para fechar o m belmo ele fez dois gols também ó então é um dos candidatos a vir quinta-feira na boxe do pior tw que vai nos oferecer um giro 100% grátis vai para vocês super previsão para quinta-feira boxe do pior tw e agora tem uma não acabou não não acabou não não acabou não não acabou não garoto não acabou não vou ficar vou ficar nessa página aqui mesmo porque eu quero falar um pouco sobre a close plataforma que tá para chegar na versão 2024 e observe e como que vai funcionar essa close plataforma caso você não tenha entendido ainda mitos e mitas isso mesmo galera a conami vai a conami vai lançar a close plataforma na versão 24 e vai funcionar nesse estilo ó se você joga no mobile vai poder jogar contra a galera do console e do pc galera vai ser bem bem bacana esse modo close plataforma promete e tá aí para vocês confirmado para versão 2024 tá vendo eu tenho amigos que joga no console você joga no mobile tu vai ter oportunidade de jogar contra eles através da close plataforma vamos torcer para que esse modo de certo vamos torcer para que que dê certo esse modo porque promete então tá aí para vocês close plataforma para versão 2024 confirmado e para fechar com chave de ouro temos aqui masterliga mitos e mitas masterliga está confirmado também para a versão 2024 não dá para bater um martelo nesse será logo no início na chegada do 24 ou se ela vai tá adicionando essa masterliga e durante as manutenções o mais a própria conami confirmou também que terá sim mais dele masterliga no 24 e para quem não sabe a masterliga mitos e mitas deve ser paga vai ter que pagar para jogar a masterliga e é masterliga foi masterliga mitos e mitas é tipo vai poder jogar vários campeonatos tipo campeonato brasileiro vai poder jogar campeonato é europeus tipo champions liga para poder jogar copa libertador para poder montar teu time tu pode ser teu pode ser até o técnico caso tu queira essa masterliga promete vamos torcer também para que venha o modo é rumo ao estrelado que será bem bacana também galera então tá aí para vocês ó a conami confirmou que terá sim masterliga na versão 2024 é isso aí mitos e mitas mais um vídeo especial aí para vocês isso aqui é só um aperitivo que terça ou terça-feira ou quarta-feira terá mais vídeos aí para vocês terça ou quatro terá mais vídeos aí com mais informações ó saindo coisa aqui vou tá passando tudo para vocês beleza então ó já peço desde já deixa teu like e compartilhe o vídeo no próximo vídeo vão falar também sobre a lojinha que não foi atualizada na semana passada e sim pode ser que seja atualizada nesta quinta-feira não falamos da loja hoje mas no próximo no próximo vídeo falaremos sim deixa o like compartilha o vídeo e um grande abraço tamo juntos